RAY? RAY? Ih, tamo indo atrás de tu, RAY. Caralho, agora que eu perdi pra pensar, a gente tá indo atrás do RAY. Que loucuras, velho. Estamos aqui pra falar com alguém. O que é o problema? O que você acha que isso é? Um barco de café? Isso é um site de construção. Você não pode só pular em aqui. Oi. Bicho. Blefa. A última escolha foi sua. Outra inspecção? O que é com vocês? Você só mantém comendo e comendo e comendo e comendo e comendo e comendo e comendo... É isso aí que nós mantemos sinceros. É isso aí. O que é isso aí? O que é isso aí? Você melhor esperar que você tenha construído o código, cara. A inspecção. Eu vou dar um alienado. Vou dar um alienado. Não, eu não. O que você está falando? Relaxa, cara difícil. Você está sendo sarcástico? Eu? Não. Eu estou só mantendo você honesto. Tendo-me honesto sobre o quê? Você sendo um bom garoto? Ei! Filha da puta! Filha da rua! E aí, galera? Não dá pra conversar com eles. Isso aqui dá? Ei! Ei! O que? Eu não posso te ouvir! Eu estou procurando o seu bolo! O meu o quê? Eu quero falar com você! Você pode clicar isso? Eu não posso te ouvir! Eu ainda não posso te ouvir! Eu 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 não posso te ouvir! Ok, bem... Mas eu acho que é muito tarde! Ah, que merda! Então, o que é o teu trabalho aqui? Ah, eu lixo um pouco de carregamento, mano? Até que minha perda? Parece fácil demais. Você está me dizendo! Eu não tenho que ouvir! Não sei! Eu não tenho que ouvir! Pra fixar minha dor! Eu não posso te ajudar! Eu não posso te ajudar! Então, eu não posso te ajudar! Não, mas... tenha um bom dia, gente! Você está pegando informações aí do rei? Beleza! Beleza Caralho Putz, eu devo quebrar Gostei Olha, queda de braço Queda de braço Ah, mantém o medicamento de braço Ah, eu e você que tem? Nossa, vem então Vem então, vem então Vem então, vem então Vem então, vem então Vai 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 Arrubada Vai Arrubada Caralho Caralho Vai 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 Caralho É Nossa Se eu tivesse botado controle na mesa ia ser outros 500 Ai Bum da mole Ei 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 Vai Vai Ai, caralho! Caralho, cara passou! Olha, filha da puta. Caralho, Matrix. Nossa, perdi até a voz. Caralho, velho, o cara é o novo... Filha da puta. O novo filha da puta? Filha de uma puta. Mano, ele é a porra dos furiosos? Ai, meu... O moleque passa um milhão, velho. Olha isso. Mano. Porra. Ai, sou arrombadinho. O que você está indo, asshole? Bota aqui, seu porra. O que você está indo? Sai da frente, porra. Ei, você puta puta. Ai, mais um elevador, mano. Nossa, quebra totalmente a imersão gamer. Mano, eu acho que eu desloquei o meu braço por causa da queda de braço. Nossa, na moral, eu atingi meus limites, velho. O trapacei meus limites, mano. Onde ele vai? Eu vou matar ele. Ei, rapaz. Não precisa usar isso agora, ok? Porra, não? Vamos focar no encontro ele primeiro. O que é que? Vamos lá. Pô, a gente não tem que encontrar a informação do Harvey, filha da puta. Quer matar o único informante que você conhece. Toma no cu, moleque. Toma no cu, moleque. Ah, mano. É isso aí, tem que matar com arma mesmo. Ah, se foder, tem que matar com arma mesmo, não. Ah, tipo... Tá tentando roleplay, mano. É, é, é. Ray, você é um homem morto. Amiga, eu acho que você tinha que ir lá no... Na escada, tá ligado? Não tinha andado na escada? Não. Ah, não tinha? Tá aqui, achei, já, achei. Oi. Ei. Achei. Mano, moleque burro do caralho, velho. Vai, 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 vai. Vai. Três. Dois. Um. Um. Porque ele não tá com o tijolo nele, velho. Mano, pode usar a verdade. É, ok. Eita, caralho. Eita, caralho. Ei. Pega, bicha. Eu não consigo, bicha. Não tá aparecendo coisa pra mim. Aí. Aí, bora, 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 bora. O que você tá fazendo? Certo. Não consegue mais? Não. Consegue sim. Mentiroso. Ah, sim. Mas era só tu pular. Peço mais bem. Pobre. E a chuva. Uma oi. Toma. Ai, meu Deus. Caralho. Eita, Rambo do Madrid. Aqui você não tem medo de altura, né, caralho. É, na frenesia que a gente tem. Ah, mas você... Ele nem fudendo que ele vai ir nisso em movimento. Nossa. Sai, caralho. Mano. Meu Deus, vocês são podres. Que homens... Que homens... Que queixo. Vai, amigão. Peguei esse, filha da puta. Filha da puta. Ei, pelo amor de Deus, não morre. Eu tô quase chegando. Eu tô muito perto. Ai. Ei, meu amigo. Socorro, socorro. George. Não. O meu amigo, não. Ai, 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 ele vai me jogar... Socorro, socorro. Desgraçado. Vai pra onde, arrombado? Vai pra onde, arrombado? Mano. Ai, ai. Mano. Caralho, o cara é a porra do Homem-Aranha. Caralho, o cara é, velho. Os do... Ah, mano, os dois caíram que nem leia, velho. Não, na moral. Meu Deus, virou 2D. Vai pra lá, vai pra lá. Não vai passar aqui, não. Let me go. Let me go. Caralho, velho. Ixi. Ih, vai tacar. Vai tacar. Vai tacar, velho. Eles não pegam, né, velho? Porra. Então, você vai me dizer onde ele está? F*** você, eu não te digo f***. F*** eu, hein? Ok. Oh, olha isso. Uou. Uma arma. Eu perguntei o que você poderia fazer com isso. Se você pudesse pegar o seu c***. Você sabe o que? Vamos colocar aqui por agora. Ei, Vincent. Eu não sei sobre você, mas eu vejo um monte de coisas diferentes aqui que poderiam fazer esse cara falar. O que você diz? Pessoal, vamos lá. Eu tenho algumas ideias. Eu também. Vamos ver se você vai falar ou não. É, vamos ver isso aí. Vamos ver. Vamos ver. É, lâmpada. Vamos dar uma lâmpada nele? Vou te bater. Toma. Não, não. Dá a lâmpada nele. Não, dá a lâmpada nele. Para. Lampadado. Caralho, vou dar choque nele. Por que você está com o pé de cravo? Mas ele, você vai falar. Maçarica. Essa lâmpada aqui, hein? Essa lâmpada. Qual é dessa lâmpada? Vai, Rei. Agora é você. A sua carteira. Você não faz nada. Você é um bunda mole. Você é um bunda mole. Você tem boca, cara. Caralho, tua boca não fica no estômago, não, caralho. Ah, mano. Só porque essa é a minha vez. México? Corre em México, mano. Onde? Ah, ela está ali! O cara... O cara deixou a arma. O cara deixou a arma. O que foi? Pra quê? Ele tirou o pinho. Ó a arma aí. Ah, tá. Esqueceram, esqueceram a aula e pegaram. Esqueceu, ele voltou pra pegar, mano. Foi bug, foi bug. Ele tava com a arma o tempo todo. Tava nada, velho. Esqueceram de botar a arma nele, mano. Cara, é você? Mano. Pô, eu podia usar a arma ali, acho. Não usei. Ah, ficho. Tem lugares mais fácil de rodar as bancas. Como assim. Velhinhas. Vamos pro robalazinho. Uhul! 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 Três horas, velho. Não caímos nenhuma vez, velho. Três horas. Pc novo, porra. Pc novo, eu tô. Pc novo. Pc novo, pc novo, pc novo, pc novo. Ah não, vai ter que ir. Ah, mano, eu prefiro ir no estilo do... do Leo. É, atirar no posto de gasolina e explodir tudo. Exatamente. Just make sure nobody gets hurt. Falando. É muito bom, mano, saber o que cada um pode fazer. Você é muito bonzinho e eu sou o porra louca, tá ligado? Não, velho, calma aí. Ainda não. Nossa, grosso. Me empurra. Foda-se. Um balinho. Oi, mano. Uou, hey. Don't sneak up on me like that. Sorry. É, muito interessante. Poxa, o grosso da porra. Poxa, o que é isso? Ok, ok. Não dá pra abrir aqui. Irmão, você tem que explorar aí, viu? Sabota. Olha, sabota. Não dá pra sabotar ainda. Tem coisa a ele, não? De nada. Pode sair daí, viu? Vai lá. É, eu acho que não quer sair. Vai lá, moça. Larga a lata aqui. Só ir embora. Mano, vou sabotar no top. Ah, tá. É só fazer isso mesmo. E se não tem arma aí embaixo, né? Que sempre tem arma aí embaixo. Posso te ajudar com algo? Acho que é isso, né? Vou começar, então. Não sei se você vai falar mais alguma coisa. Não. Começar, hein? Vou começar. Comecei, comecei! Eita porra. O cara lá atrás. O cara lá atrás. Cadê o cara que tava aqui? Meteu o pé já, velho. Porra, JoeWars. É aqui atrás, porra. Eu vi lá. Tomamos no cu, velho. Vai, caralho. Que susto. Meu Deus, a menina aqui atrás, velho. Ela vai pegar a arma. Vai, porra. Vai, JoeWars. Porra, falei. Tadinha, velho. Pergunta a combinação aí. Dê-me a combinação. Dê-me a combinação. Eu não tenho. Não me faça fazer algo que eu vou aguentar. Dê-me a combinação. Tudo bem. Um, três, sete. Um, três, sete. Vai, amigão. Um, três. Vai dar. Eu acho que é mentira, viu? É verdade. Vai soltar algum alarme. É verdade, é vedão. Não ativa. Bicha. Mano, deve ter um jeito melhor de encontrar isso. Não é possível. Essa porra vai soltar uma alarme. Eu falei que o cara ia chamar a polícia? Puta que pariu. Ativa essa porra. Ativa, ativa, ativa. Eu falei que o cara ia chamar a polícia? É a filha mesmo. Foda-se. Vai, vai, vai. Pegou o dinheiro? Mete o pé. Mete o pé então. Rala peito. Eu falei que o menino ia chamar a polícia, velho. Só fuga a tropa. Só fuga a tropa. É vápio. Eu falei que o menino ia chamar a polícia, velho. Eu falei que o menino ia chamar a polícia, velho. Eu falei que o menino ia chamar a polícia. Eu sei que o menino ia chamar ao mesmo tempo. Fala. Bem, ela deu a superaso. Pronto, eu não tinha feito nada pra ser preso, agora eu tenho. Amarrei o véio, roubei uma lojinha. Amarrei o véio, roubei uma lojinha. Mano, a Rochelle. Sim, igualzinho ao cabelo, né? Porra, igual. E aí, a Tchênia. E ela é durona, ela é durona. O que? Porra, porra, não te traga a sua família na próxima vez. Eu estou fora. Ei, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com mim? O que está acontecendo com você? Você acha que eu estou vendendo ice cream aqui? Escute, eu disse, eu não faço negócio com os alunos. E esse cara, ele parece um alunos para mim. Você tem um problema com mim? Sim, eu tenho um problema com você. Você tem um problema com mim? Não, deixa que eu cuido, velho. Porque eu conheço ela. E aí, bora pegar aqui, hein? Olha, 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 olha essa aqui. Onde? Ah, tá. Eu taco a garrafa. Eu taco o bagulho aqui para tu, ó. Aqui, ó. Ruim. Onde é que tu está com esse negócio? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah! Caralho, você é muito bom, mano. Então faz aí essa porra, então, ó. Olha aí, quer ver? Eita porra! Eita porra! Caralho! Não sabia, velho. Faz aí então. Faz aí então. Vai, mano, vai. Olha lá, eu estou gestando tudo, pô. Oh, come on, o que foi isso? Você está com uma coisa de mira? Não. Por quê? Mira de novo. Você está com uma cilha de mira, bicha? Estou não, bicha. Está assim, ó. Está indo direto na garrafa. Mas não está quebrando para mim. Está quebrando para tu? Não, mas está indo direto na garrafa. Oh, come on, o que foi isso? Eu acabei? Ela está mirando direto na garrafa, ó. É porque eu sou boa, né, irmão? Não, está com uma cilha de mira, bicha. Deixa eu ver. Joga para o lado. Não está, bicha. Nossa, a sensibilidade aqui vai me fuder se eu tiver que usar isso aqui para valer, viu? Esse é o lugar perfeito para a prática de target. Vai ser triste. Eu acho que é isso, né? Eu vou ver outra. Essa é só para testar. O que é isso? Se sente lento. Eu tenho a cilha. 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 Ah, essa aqui é legalzinha até. Acho que eu vou com essa CMG aqui, viu? Acho não. Eu vou com essa CMG. Eu dirijo. Ai, ai. Valeu aí, viu, minha amigona? Caralho. Caralho. Tá, nós trocar de carro, né? Eu acho, sei lá, trocar de placa. Traidora! Filha da puta! Filha da puta! Mano, arrombada, traidora do caralho Ixi, vai nascer, meu Deus, Jay, teu filho Teu nenê A rua é 4998857